Rafinha Luca mandando aqui, João Vítor, zagueiro, ex-Benfica no Vasco, uma boa, aliás, muitos torcedores do Vasco me mandando mensagem no Twitter pra fazer um vídeo sobre o João Vítor. Talvez eu não faça especificamente sobre o João Vítor, mas vou tentar dar uma impressão breve aqui. O João Vítor chegou no Benfica e deu o azar de se lesionar, teve uma sequência de lesões que o tirou, enfim, de uma boa parte do início da temporada, quando as coisas começam a se formatar. E fora isso, ele teve uma concorrência pesada no setor. Antônio Silva, menino da base que inclusive chegou à seleção portuguesa, um dos destaques do Benfica na campanha da Champions na temporada passada, tinha o Morato, tinha o Otamente, quando ele chegou ainda tinha o Lucas Veríssimo, enfim, não tinha lugar pro João Vítor, tanto que ele foi testado várias vezes em treino na lateral direita, em alguma outra oportunidade, em algum jogo da Taça da Liga, enfim, jogou muito pouco, muito pouco. E até por isso não dá pra fazer uma avaliação dele aqui. Quando ele chegou, o que se esperava do João Vítor era um zagueiro mais refinado, de velocidade, é verdade, pra acompanhar jogadores mais rápidos, e mais refinado na saída de bola, o que ele fazia no Corinthians. Mesmo assim, no Corinthians e aqui em Portugal, pelas chances que ele teve, ele teve alguns errinhos, algumas falhas bobas que o prejudicaram também nessa caminhada. E aí eu acho que também prejudicou o próprio João Vítor, porque ele foi se frustrando em não ter tantas oportunidades e em um determinado momento não se dedicou, não se entregou tanto nos treinamentos e em um determinado momento deixou de ser opção, deixou de estar no radar do Roger Schmidt. E aí quando cai nessa situação, é melhor uma transferência ou um empréstimo ou uma transferência definitiva. Acho que pela idade que ele tem, é um jogador muito interessante pro futebol brasileiro, saiu bem do Corinthians e pro Vasco é uma ótima. só que eu acho que a régua que foi colocada pra ele aqui em Portugal foi um pouquinho acima das capacidades dele e também por conta de todos esses cenários que eu coloquei aqui.